Marquinhos Pedra Quando você chegar não vou estar E tanto me pedir que eu vou embora Esse DJ Marquinhos Pedra é sem comparação Não quero que tenha pena de mim Eu supero, eu vivo, outra história DJ Marquinhos Pedra Chega de andar na contramão Não devo ir pra esse dia que me te amou E por dois anos até show Você nunca me deu valor Eu vou subir E quando você lembrar de mim Vai perceber que não tô mais afim É porque já tenho novo amor É por isso que ele é diferenciado Porque toca o que a galera gosta DJ Marquinhos Pedra Vai DJ Marquinhos Pedra DJ Marquinhos Pedra Chega de andar na contramão Não devo ir pra esse cara que sempre te amou E por dois anos até chorou Você nunca me deu valor Marquinhos Pedra Eu vou subir E quando você lembrar de mim Vai perceber que não tô mais afim É porque já tenho novo amor E quando eu vou E quando eu vou Pra esse cara que sempre te amou E por dois anos até chorou E por dois anos até chorou Você nunca me deu valor Eu vou subir E quando você lembrar de mim Vai perceber que não tô mais afim É porque já tenho novo amor E de Marquinhos Pedra 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 Olha o WhatsApp dele aí 992023305 E aí, gostou? Aceita, meu amor